E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos. Então bora lá assistir o vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos. Ele deu uma cada pra mãe dele, cê tá ligado? A ideia é rara. E quando sua mãe te deu sua vida, por acaso ela jantou na sua cara. Viva, viva, 3, 2, 1, viva! Minha mano jogou na minha cara, então entenda aliado. Mas fala isso pra todos os filhos de mãe que foram adotados. Sabe por que essa história convém? Porque eu faço isso por dois. Para os que falam é do progresso, sempre falam os que não vivem no amor. Se você tá ligado, meu parceiro, que nossas ideias já se contestam. Pra mim, muito mais importante do que o carro é um abraço e um beijo na testa. Aí cê tá ligado, cê já perdeu, você trompou com o seu carraco. Só pra confirmar que o Lula é o presidente com a sua carne, vou fazer churrasco. Não vai fazer, cê não pode fazer. Porque minha carne é diferente, ela tem o que eu sei ver. Até porque cê sabe que uma agulha é diferente. Cê vai falar mesmo de abraço? Morrer nessa porra aqui na sua frente. Porra, porra, porra! O rei do abraço, o rei do abraço de bosta. Esse é pior do que justo, abraço de facada na roda. Cê tá ligado? Cê se fodeu. Nada pro Cê, cê já perdeu. Hoje o Zuzão da Vila morreu Sua coroa rachou agora a cala Igual tu na rima tá rachando a cara Porque sabe tá de zoa Rainha, 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 rainha Várias rainhas, nenhuma delas fez isso de coroa Essa daqui que é mensagem Eu sou o menor preso do treme Eu que é um personagem, aí é meu parceiro Eu faço a minha coerinha Com coroa ou sem coroa, eu sou rainha todo dia Exatamente, rainha Foi isso aí que eu te falei Tu já vai ser o rainha E foda-se os reis Você tem que olhar em volta Olha a sua caminhada e não a minha Porra, toda mulher vai ser o rainha Só que basta que vai atender Eu falei tu, quem? Olha a piscina e o caldo meu filho matei Eu saí aqui, você tava apanhando E agora você vai entender De repente ele acabou a rainha e manda todo o jane E se foder É porque homem não vale porra nem o homem que eu sei Eu falo a verdade, caralho Se fala, eu te agradei Porque você tá ligado, meu mano Eu presto Agradece Raramente você vai encontrar um homem honesto Não, não, não Não fala isso, meu mano Esse que eu vi Eu dependo da minha palavra Mas eu sou honesta quando eu sou MC Sabe que você Eu Sabe que eu vou além Se nenhum homem presta Desculpa O seu piscina não presta também Eu falei homem Não falei a rima Eu não falei das roupas Eu falei das lindas É só aí que tu tem que diferenciar Mulher Ah, deixa eu falar Aí Parqueiro, sério que você quer falar De correr mulher Logo comigo Até porque nessa batida Eu não te considero como um inimigo Só que toda vez Eu tô aqui em cima Eu grito como Marielle Você fala da luta das mulheres Quando você for uma mulher da pele Vem, vem, vem Vem, muito da hora Mas prova eu peço sua atenção Muito bom Vai viver esse momento Que é de emoção A comoção Mas no momento Nós tem que saber Que as ideias Com o cara É outra Como você mesmo disse No verso Você mano Nunca tampou na boca Mas tá tranquilo O estilo é livre Esse freestyle Não é mais o que quer Só que eu tô aqui Pra ensinar E sem nem aprender Você tá com tempo Qualquer Mesmo seu mic Pega a visão Que nós sai Deve tranquilo Mano Essa é a visão Vou te mostrar Como se faz de improviso Esse que é o livro É dito Você nem parece Quem tá aqui de dentro Acham que não Tá entendendo A liberdade de expressão Que existe nesse movimento O importante É lá na rastora Que vem a hack de dentro O mano Brown Escreveu um diário Pergunta pra ele Se ele foi detente Aí eu fiz É dito Você tá ligado Esse é o rock rock Você falou Que é o paralelo Hoje você vira Caramelada de sangue Você tá ligado É vacilão Você não passa De um cuzão É um cachorro Caramelo É um fruto Ombro de um cão Pra todos nós Tomem cuidado Com a licença Que é poética Porque senão Você passa A visão Meio cética Tô ligado Tô ligado Que pra toda a sua rima Isso aí é voz De uma estética Só que falar O que você não vive Faz eles achar Que o crime É vivente Apenete Agora você tá na pista Você tá ligado Nós tá na pista Se você quiser ouvir Sobre o crime Viva a TV Ouve o jornalista Se você não existe Qualquer da minha rima Você tá ligado Nós tá na pista Nós tá narrando O crime dentro da favela Botando o nosso Ponto de vista Nosso ponto de vista É diferente Eu sei Só que ele nunca Observar o mundo Como eu já observei Porque da hora Parceiro Você não é o coiote Nele Você é a fuga E vai sabendo Que desse jeito Você não salva a vida Você pode mais de uma Nós é coiote Meu truco Tipo pirata na asfal Você tá ligado Já deita no chão Melhor botar Sua mão para o alto Você falou Que você é o caramelo Só que você não Vem ocupar por reto Você é cachorrinho E nós é coiote Pra sobreviver Na salva de concreto O que? Se você é o caramelo O que? Se você é o caramelo Se você é o caramelo Nosso ponto de vista Que o que é o caramelo Tem baguando Que o pit de barna Que o amigo Na base de volta Só a disposição Vem Pós ela que usei Cachorro Só que isso é pra voar Tá de um portão Vai O que? Falando agora Esse pit É de brincadeira Fiz adianta Pagar de com raivos Se seu dono Te comprar Pela sua coleira Vai 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 fazer No pit Agora A super cança Saber E você não Que chave Clean Sempre é força Mas sabe quando eu te falo na mente, eu sempre um bicho te bateu, eu sempre a revelação É que o bicho encaixa com a caixa, eu vou encaixando com a caixa Desculpa, eu vou te encaixar com o cachorro O caixão do caixão, pra mim você é missi horroroso Você não entendeu por onde eu passo, eu conquisto o espaço, eu sou luminoso Era o senhor de engenho que me prendia, mas já foi doloroso A coleira que eu te zé ousava, é o colar de joias que tá no pescoço Você é o atleta, eu vou matar o senhor de engenho Eu começo esse empenho e eu faço atrás, ele fala que eu tô usando coleira Só que eu tô roubado na praça, pra mim você não é ameaça O fãs e o fãs e o fãs, o fãs e o fãs, o fãs e o fãs, o fãs e o fãs Agora eu tô na pêgua, mas no final de tudo ali você tá venga A corrente da maragena hoje tá no pressão, sobeu a vinha sem pêgua Então bota a corrente no meio da sua liça pra ver se você parar de morrar perda Corrente no meio da riva, essa trava, não desbrava Então você quer amarrar meu roteiro com as palavras? Pelo contrário meu mano, aqui a gente pega humildade Aquilo que você que aprendeu, vem pra soltar ela e pregar liberdade Mas você foi no repente, e na minha frente amigo não é um surpreendente Venho pra pegar liberdade, mas aqui você é decadente Mas tem São Paulo, venho pra pegar liberdade, mas rapaz e a justiça tá voltando pra sua mente Tá faltando pra minha mente, eu mando um salve pros mano da sul, da norte, da leste e oeste, lá da tiradente Como que falta liberdade pra minha mente? Mano, vai vir, você é um animal, se eu tô libertando toda essa gente Que cola sem pôr de roda cultural A roleta é tudo, meu amor, final de tudo, meu amigo Sabe que na paz é amigo do agora, você sempre tá em perigo Sabe que eu tô de mata? E na pata, agora você tá sempre na calabuça Na roda cultural, você tava na roda chicote com a roleta que é russa A roleta russa Eu já sofri vários esculacho Eu conheci a montanha russa Vem que as vidas são altos e baixos Agora isso é libertadores Valorizos, cores e valores Você entrou na montanha e se assustou, quero o circo dos horrores É uma viagem pra onde, pra onde o hip hop se esconde Desculpa me falar pra essa viagem que você faz Infelizmente o hip hop tá passando longe E é diferente, pode ser viagem Pode ser caminhada e pode ser corrida Essa é uma viagem que você fica pro inferno Mas infelizmente hoje sua passagem é só de ida Não, não, não deixe que eu garanto a minha volta Por isso que agora a brama tô, você vai fechar sua matraca E quando você me mandar de ida Você não vai ver a rima fraca Por isso que você vai tomar taca Você não entende que no cabeça o corpo triste destaca E quando você me matou de ida O demônio ficou de boca aberta Quando eu vi o pula-ca-braca Falou que eu pula-ca-braca Assim como eu pulei a sua buzão A diferença é que você foi lá para montar E agora eu tô te mostrando a direção Você disse que ele ficou de boca aberta Por você foi a cajaca do buzão Só que é diferente, quando eu cheguei no inferno O capeta saiu fora e sobe em nova direção Sobe em nova direção Pode ficar aqui Por isso que infelizmente você não foi sagaz Você acha isso um motivo pra vamborear? Você entrou no inferno e não saiu de lá jamais? Então, infelizmente agora eu tô batendo De um jeito que você não entende Meio indeciso Eu faço um freestyle mais conciso Viaje pra onde você quiser E eu te levei pro paraíso Só, sei no paraíso Você é tipo o quadrimiro Tá tentando vender terreno Você não tá entendendo qual aquilo que eu tô Pode ser no inferno Ele vai ficar pequeno Você não tá entendendo nós Que afinal das contas A questão da vida é se adaptar Eu posso estar em qualquer lugar O sentimental mesmo Qualquer lugar que eu piso Vai virar onde meu lar Não, não Eu tô querendo vender terreno Meu parceiro Por isso que no argumento se fudeu Cada um vai chegar lá do jeito que quiser Você nasceu sozinho Da mesma forma você morreu Tá entendendo eu não sou o Valdomiro Por isso que felizmente mira e atira Você não entende sua rima e nem indecisa Eu não sou o Valdomiro Tenho a Valdamina Você tem a Valdamina? Acho que não Você tá tendo a minha mão Você não é o sniper Eu sou direção Enquanto você não tá na comunhão E eu tô tipo um slay e snipers Você não tá entendendo mano Que você pode falar que a Valdomiro Pode ver Infelizmente mano É, a dicção me atrapalou Você merece vencer Você não tem uso Você não tem uso Você não tem uso Obrigado.